Que Deus lhe abençoe poderosamente, chegamos na oração para dormir, é a hora da quebra das maldições. Olha só, eu quero falar sobre a bênção aqui, obviamente, porque a bênção é maior do que a maldição. Se você tem a bênção, a maldição não tem como repousar sobre a sua vida, não tem como estar sobre você, amém? E a bênção de Deus, ela vem para enriquecer e trazer verdadeira alegria, tá? É sobre isso que eu quero falar com vocês aqui nessa noite, é sobre isso que nós vamos meditar. E é o que a gente sempre ensina aqui para as ovelhas, né? Mente renovada, vida transformada. Deus vai transformar a sua vida, Deus vai transformar o seu viver, tá bom? Vai dando boa noite ao pastor Helder, vai dizendo aí de onde você está, de onde você tem nos acompanhado, nos assistido. É uma honra, é uma alegria muito grande poder estar aqui com você, né? E orar com você e por você, tá bom? Gente de todas as partes e glórias a Deus. E eu já quero que vocês escrevam aqui embaixo nos comentários, olha só, a bênção é maior do que a maldição, tá? Já escreve isso aqui, ó, a bênção é maior do que a maldição. Eu já estou com a minha Bíblia aberta no livro de Provérbios, capítulo 10, o versículo é o 16. Eu já vou iniciar a leitura aqui, tem muita coisa que Deus quer falar, amém? E Deus vai falar. Olha só, a obra do justo conduz a vida. O que é a obra do justo? É a obra da fé. O meu justo viverá da fé. Então, a obra de um justo, não tenha dúvida, é uma obra de fé. Até porque a fé, sem obras, é morta. Você está entendendo? Então, a obra do justo, a obra da fé, né? De alguém que pratica a fé, conduz a vida. Vai trazer vida pro teu casamento, pro teu trabalho, pra tua fonte de renda, pro teu corpo, pra alguém da sua família que precisa de saúde, sabe? Então, você abre a sua boca e você abençoa aquela pessoa. Você traz vida pra aquela pessoa em o nome de Jesus Cristo. Então, a obra do justo conduz a vida. E diz ali, ó, as produções do ímpio ao pecado. Então, olha só, justo, vida, ímpio, pecado. Vocês estão entendendo isso, meus amados? Amém? Tá claro isso pra vocês? Então, a obra do justo conduz a vida. A produção do ímpio leva ao pecado, tá? O que mais que diz aqui, ó? Olha só, o caminho para a vida é daquele que guarda a correção. Olha só, a pessoa que guarda a correção, ela vai ter vida. Amém? Amado, amada. A gente sabe que não é prazeroso receber uma correção, né? Ser corrigido. Não é bom. Mas a correção, ela traz vida. Deus, ele só corrige os filhos que ele ama. E se alguém aceita a correção, Deus tem como filho. E se alguém rejeita a correção, ele tem por bastardo. Você está entendendo isso? Então, olha só, meu amado, minha amada. Aceite a correção. Amém? Ainda que Deus esteja usando alguém pra te corrigir, você puxa, pastor. Logo essa pessoa pra me corrigir. Mas é de Deus, aceite. Se você percebeu que você errou, se você está ali tentando, como que eu posso dizer? Você não quer dar o braço a torcer, porque foi aquela pessoa que você não se dá muito bem com ela, que Deus usou pra te corrigir. Aceite. Isso vai trazer vida pra você. A obra do justo conduz a vida, mas as produções do ímpio ao pecado. Perdão, é... Isso ao pecado, né? É... Fugiu aqui, ó. É o caminho da vida, perdão. O caminho da vida é pra aquele que guarda a correção. É falando de correção. Mas o que abandona a repreensão, erra. O que encobre o ódio tem lábios falsos. E o que difama é um insensato. Irmãos, tem gente que tem lábios, tem gente que é mentirosa, é falsa, né? Ela tá sempre ali, ó. Paz e amor. Ela concorda com tudo que você fala, até mesmo quando você erra. Irmãos, aquela pessoa que concorda com tudo que você fala, que apoia até mesmo os seus erros, essa pessoa é falsa. Ela é falsa. Não confie nela. Deus tá me usando aqui pra falar com alguém. Porque o verdadeiro amigo, a pessoa verdadeira, ela é verdadeira. Se ela perceber que você tá errado, errado, ela vai falar. Você tá entendendo? Ela vai falar. Não é verdade? Ela vai corrigir. Porque é da verdade. Então, o que encobre o ódio, tem lábios falsos. E o que difama é um insensato. Na multidão de palavras, ó, isso aqui é importante, amados. Não falta transgressão. Irmãos, tem pessoas que trazem maldição pra sua vida por falarem demais. Por causa da multidão de palavras. Você tá conseguindo entender isso? Olha só, tem gente que fala demais, irmãos. Na multidão de palavras, não falta transgressão. Tem uma outra passagem aqui em Provérbios, que diz ali, ó, é que aquele que muito abre os seus lábios tem perturbação. Então, ó, fale pouco, fale o necessário. Você tá entendendo? Fale o necessário. E glórias a Deus. Mas o que modera os seus lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo. Quer dizer, prata escolhida. Sabe, né, o justo, o que é da fé, irmãos? Ele escolhe as palavras que ele vai usar. Quem é da fé tem domínio sobre as palavras. Escolhe, ele domina sobre as palavras. Opa, se eu falar aqui, vai ter uma interpretação assim. A pessoa pode ficar um pouco ofendida. Então, eu vou falar desse jeito, eu vou falar essa palavra. Isso é você ser justo, é você escolher as palavras. Não é sair igual a metralhadora soltando palavras ao vento. Você tá entendendo? Tem gente que não tem filtro, irmão. Não é verdade? Tem gente que não tem filtro da cabeça, né, entre a cabeça e a boca. Ela sai falando tudo que dá na telha. Às vezes ela ofende, ela machuca pessoas. Briga de casal. A mulher pensa e já começa a falar. E às vezes aquele pensamento foi até o diabo que colocou. E ela fala, o homem também. O homem pensa e já começa a falar. É o diabo, às vezes, que colocou. Por isso que a gente tem que meditar de noite. Opa, peraí, Deus. Isso aqui que eu tô falando vem do seu. Quer dizer, o justo filtra, ele escolhe as suas palavras. É forte isso, né? Prata escolhida é a língua do justo. E o coração dos ímpios é de nenhum preço. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. E aqui que eu queria chegar, amados, olha só. A bênção do Senhor é que enriquece. Aleluia. E ele não acrescenta dores. Amém? Escreve aqui nos comentários. A bênção enriquece. Isso aqui é bíblico, hein? Eu comentei na oração do pôr do sol e olha só. Deus me trouxe aqui, ó. A bênção do Senhor é que enriquece. Aleluia. E ele não acrescenta dores. Então, como que você discerne se é bênção ou se não é? Porque tem coisas que vêm num pacotinho que parece de bênção, né? Só que é um, enfim, é um pacotinho ali de, né? Cavalo de Troia. Você tá entendendo? Vem num pacotinho de bênção, mas a pessoa abre é uma maldição. Então, como que você vai discernir se é uma bênção ou se é uma maldição, ou se é uma falsa bênção? A bênção enriquece e não acrescenta dores, irmãos. Passou, vou trocar de carro. Vai ser uma bênção. Você não vai ter dor de cabeça. Amém? Tá trazendo dor de cabeça. Às vezes é melhor esperar um pouquinho, hein? A bênção enriquece. Você tá entendendo isso? E não acrescenta dores. Ele não acrescenta dores. Tá? Tá trazendo prejuízo. Tá trazendo dor. Tá esquentando a cabeça. Opa! Liga o sinal de alerta. Pode ser que a bênção não esteja aí. Amém? A bênção enriquece. E é sobre isso que eu quero orar com você e por você. Tá bom? Olha só, antes de fazer a oração aqui, meus amados, deixa eu falar aqui do propósito. Aqui na descrição do vídeo tem as contas, tem as informações bancárias, tem o Pix, que é o e-mail da igreja. Você faz a transferência. E aí o comprovante você envia para o nosso WhatsApp, que é o 84, prefixo, 3201-1837. E quando você mandar o seu comprovante no WhatsApp, você vai escrever lá no próprio WhatsApp, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa oferta, essa semente, eu peço de R$23, tá? Transfira lá, faz a transferência, o Pix, o depósito, manda o comprovante para o nosso WhatsApp e você escreve lá, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ok? E você que Deus está chamando para ser coluna, Deus chama, Deus abençoa, Deus multiplica. O que é uma coluna? Que sustenta. Se Deus está chamando você para sustentar essa obra, enviando o seu dízimo, obedeça. Deus vai te abençoar. Amém? As contas são as mesmas, estão aqui embaixo. As informações bancárias, o Pix, o e-mail da igreja, faz a transferência, manda o comprovante para o nosso WhatsApp. Não esquece de mandar o comprovante, por favor. E manda ele de uma maneira legível. O WhatsApp é esse, 84-3201-1837. Quando você mandar o comprovante, você vai escrever lá no WhatsApp. É, eu sou coluna desta obra. Amém, meus amados? Deus vai te sustentar com o trigo mais fino e com o mel tirado da rocha. Vamos orar agora? Vai escrevendo aqui embaixo o seu pedido de oração. Eu quero orar por você e com você. E amanhã cedinho, né? O seu pastor já volta aqui sete horas da manhã em ponto, tá? Para a gente poder desbloquear a nossa mente. Prepara a água, prepara o sal e vamos orar. Querido Deus, amado e poderoso Pai, Criador do céu, da terra e de tudo que nela há, estamos aqui, meu Deus, unindo a fé com a fé de cada homem, cada mulher presente aqui nessa oração. Traga, meu Deus, a cura, traga a bênção, meu Pai. A bênção que enriquece e não acrescenta dores. Tira toda a dor, Pai. Tira toda a miséria, toda a tristeza, toda a melancolia. Tudo aquilo, meu Deus, tem afligido essa alma. Assim, meu Deus, eu oro. E eu peço, meu Deus, manifesta-te com a tua bênção, com a tua grandeza, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está abençoado esse sal, bom é o sal. Meu Deus, para quebrar toda e qualquer maldição. E também a água, meu Deus, apresentamos a ti. Amém, amém, amém. Beba com fé, se você tem a água. Toma a pós da sua bênção, toma a pós da sua vitória. A água, eu apresento em todas as orações, tá bom? Em todas as orações, você pode ter a água em todas elas. Tá bom, meus amados? Olha só, todo mundo curtindo. Manda essa oração para todos os seus contatos. Amanhã, sete da manhã, estaremos aqui. Escreve aqui nos comentários, ó. Mente renovada, vida transformada. Um beijo, seu pastor, e até a próxima oração. E aí, não é?